21 de abril de 1954 Essa data marcou o surgimento do Sanatório Meduna Uma obra construída ao longo de 10 anos Como resultado de um sonho do médico-psiquiatra Clidenor de Freitas Santos O Meduna surge em Teresina Para inovar de maneira definitiva o tratamento das doenças mentais Alguns anos atrás, a estrutura do famoso hospício Cedeu espaço a um shopping de características modernas Situado na Avenida Marechal Castelo Branco Hoje, estamos recebendo a informação de que a parte restante do local Será definitivamente demolida Para obras de ampliação do mencionado empreendimento A notícia parte de uma fonte confiável Ele nos relata que é segura a informação De que tudo será demolido, ficando de pé apenas a capela Onde já existe um projeto em andamento Através da Universidade Federal do Piauí Recentemente, o reitor Gildásio Guedes Fernandes Visitou o local, na companhia de professores e estudantes Para definir um projeto de requalificação O Meduna fez história no Piauí Seu idealizador e construtor Havia sido anteriormente diretor do hospital psiquiátrico O hospital Areolino de Abreu Também chamado de Colônia Ali, os pacientes eram jogados pelos seus familiares E esquecidos definitivamente Como se fossem apagados da memória O tratamento dispensado a eles era desumano Muitos eram acorrentados nas paredes dos lugares onde ficavam Ao assumir, Clidenor de Freitas Santos Levou todos os pacientes até a Praça Rio Branco E ali depositou 1.450 quilos de correntes de ferro O sanatório Meduna foi implantado na zona norte de Teresina Com oito pavilhões, dois pátios, um edifício com dois andares e 120 leitos De acordo com o jornalista e escritor Zózimo Tavares Em seu livro O Piauí no século XX O pesquisador Câmara Cascudo Comparou sua estrutura a de um castelo medieval Diante do prédio principal Uma estátua de Don Quixote de la Mancha Personagem imortalizado pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes Clidenor era apaixonado pela obra Pelo personagem Tanto que tinha cerca de 5 mil exemplares do livro Um dos seus volumes foi autografado para o autor deste vídeo Com a seguinte dedicatória A brilhante e jovem inteligência do jornalista Tony Rodrigues Datado de agosto de 1995 O livro conta a história de um cavaleiro sonhador Que andava em busca de seus moinhos de vento Enfrentando mil e um desafios nas paisagens medievais Sempre acompanhado do fiel escudeiro Sancho Pança É evidente que a obra é uma grande alegoria sobre a loucura Um dos mais completos estudos sobre as divagações da mente humana Frente aos desafios de cada época Muitos ficaram indignados com a demolição inicial de sua estrutura Para a construção do shopping O Meduna é parte importante da história de Teresina A cidade enfrentou muitas crises de natureza política e econômica Que deixaram parte da população profundamente afetada E com sérios distúrbios mentais Nos anos 30, durante o Estado Novo Era constante as pessoas perderem o juízo Diante da grande perseguição imposta pelo Estado Policial Torturas, mortes, a violência do regime contra o cidadão comum No caso dos incêndios dos anos 40 Cerca de 200 moradores da capital Foram brutalizados pela polícia política de Evilágio Vila Nova E Leone das Mello Isso conforme relato que foi feito pelo professor e ex-prefeito de Teresina Raimundo Walferrais Em seu livro 45 anos depois Tudo o que li, vi e ouvi Quem também nos fala sobre o assunto com muita propriedade É o professor Francisco Alcides do Nascimento Da Universidade Federal do Piauí Em seu livro A Cidade Sob o Fogo Uma obra vigorosa Bem documentada sobre o período Clidenor, por sua vez, nos disse Na entrevista concedida em 1995 Para o jornal Correio do Piauí Que é bastante tênue A linha entre a sanidade e a loucura E durante períodos de perseguição política Há uma tendência de aumento das doenças mentais O escritor Fontes Ibiapina Relata muito bem esse momento Na vida do terezinense e piauiense Em seu livro Palha de Arroz A obra fala exatamente sobre a pobreza de Teresina Os incêndios dos anos 40 no Estado Novo E a perseguição policial Muitos dos seus personagens Simplesmente perdem o juízo Também fizemos um livro sobre o tema Intitula-se Cinturão de Fogo Numa referência ao fato De que a cidade era cercada por casas de palha Que foram impiedosamente incendiadas Pelo Estado policialesco É um livro que trata sobre a disputa Entre dois homens O médico Agenor Barbosa de Almeida E o coronel Evilásio Gomes Villanova Deixarei no espaço de comentários Links para vídeos com entrevistas Que realizei junto a Agenor Quando ele tinha 99 anos de idade O médico e oficial da Polícia Militar do Piauí Faleceu aos 102 anos Muitos anos depois de todo o acontecido trágico Na vida do teresinense O ex-interventor Leone das Melo Estava em sua residência em Teresina Quando foi informado De que na sala de estar Havia uma pessoa para visitá-lo Era o comandante de polícia do seu governo Evilásio Gonçalves Villanova E ele simplesmente se recusou em recebê-lo Esse fato reforça a ideia De que o chefe da força policial Teria agido ao arrepio das ordens de Leônidas Que é considerado pelos seus contemporâneos Como um humanista O fato é que o Meduna faz parte desse E de outros momentos na vida da capital Ao acolher as pessoas com transtornos mentais E oferecer a elas um tratamento renovado e humanizado A demolição de toda a sua estrutura Apenas nos mostra O quanto piauiense não preserva sua história e sua cultura É um povo que em sua maioria Aceita ver retirada progressivamente a sua identidade Se você gostou desse vídeo Deixe o seu gostei Se inscreva no nosso canal E ative as notificações do sino Para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo Compartilhe com amigos, familiares e admiradores E analise a possibilidade de apoiar o nosso canal Acessando a página do Apoia-se Ou então nos ajudando Através do pix TonyRodrigues39.com Muito obrigado pela sua audiência Um abraço e até o nosso próximo encontro